Deve sair em até 30 dias o resultado do laudo que vai apontar se uma pane elétrica foi ou não a causa de um incêndio que atingiu 13 imóveis hoje em Urupês. O Corpo de Bombeiros teve trabalho para fazer o combate das chamas. As chamas atingiram esse bar, uma loja e o quarto dessa casa que fica nos fundos. Moradores gravaram o momento do incêndio e a fumaça podia ser vista de longe. Os funcionários de uma farmácia que fica na mesma rua viram quando o teto do bar começou a ser consumido pelo fogo. A gente foi até o local, tentamos apagar pelo corredor, mas não teve êxito porque as chamas estavam altas e a gente estava com medo de botijão de gás que explodisse. O fogo demorou mais de uma hora para ser controlado e caminhões do Corpo de Bombeiros e também um caminhão-pipa de uma usina foi solicitado para conter as chamas. Ninguém ficou ferido. Seu Geraldino é proprietário deste bar há 20 anos e acredita que o fogo tenha começado por causa de uma pane elétrica. Foi parte elétrica, né? Deve ser um mau contato, uma instalação muito antiga, né? A polícia científica esteve no local que foi interditado, pois o teto corria o risco de cair. Seu Geraldino não tem seguro e não sabe como vai fazer para trabalhar, já que o bar era o principal sustento da família. Só sinto muito, né? Porque a situação que eu fiquei é difícil. Não queria que ninguém estivesse no meu lugar. Mas vai dar tudo certo. Deus quiser. É assim, eu acho que eu tô falando da família, eu amei, eu amei, shallinou para falar e pensar sobre aquilo que ela não tem. Eu acho que assim, eu digo. Eu acho que o belangrijk é que você fica pessoal da irmãã kahhã, eu, já ceux da猜inter e eu frec reading. Mas eu acho que eu narrow isso. Diamond andando sempre lá atrás McAuenenhança está naosa final,